Olá pessoal, aqui é Eliseu Gomes, eu estou aqui nas margens do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele é conhecido por ser um rio unicamente, exclusivamente brasileiro. Ele nasce na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, e vem passando por muitos estados, na verdade cinco estados. Ele começa em Minas Gerais, ele banha também uma parte de Pernambuco, faz divisa natural, também uma parte de Sergipe, uma parte de Alagoas, também faz divisa natural entre Alagoas e Sergipe. Aliás, ele foi usado, o seu contorno, para a divisa natural quando o Brasil começou as capitanias. Então, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia, cinco estados que o Rio São Francisco, de alguma forma, toca, banha e tem a sua história. É um rio que mede em quase 3 mil quilômetros, a extensão de 2.891 quilômetros. O nome dele, pelos indígenas, era chamado de Opara, que significa rio e mar. Os indígenas faziam uma coligação entre o rio e o mar. Para eles não havia muita diferença. Então, subentende-se que o nome Opara, segundo as tradições indígenas, significava o rio e o mar. Um rio que é navegável, uma parte dele navegável, bom para o comércio. Também aqui a flora, a fauna, a quantidade de peixe, o verde, a natureza que envolve o Francisco é maravilhosa. Tem outros lugares que ele é mais acidentado, tem rochas. Há um local específico, ele foi muito famoso agora há pouco tempo, muito comentado, porque faleceu lá afogado, um grande ator de uma grande empresa brasileira de televisão. O rio do São Francisco agrega muitas histórias. E por que o nome dele é São Francisco? Porque foi no dia 4 de outubro que Américo Vespúcio e alguns bandeirantes navegaram sobre ele para conhecê-lo, para ter mais contato com o rio e fazer as suas cartas geográficas. Américo Vespúcio, isso mesmo, ele passou por esse rio aqui. E o dia 4 de outubro, no calendário católico, significa o dia de São Francisco. Que, segundo a lenda, era um padre, um abade, um religioso que falava com a natureza, falava exclusivamente com os animais. Então, São Francisco de Assis, que é um italiano, com o nome aqui no rio brasileiro, por causa do dia 4 de outubro. É isso aí, pessoal, andando um pouquinho, conhecendo um pouco o nosso Brasil, pisando nas páginas da história. Rio São Francisco, uma natureza brasileira, o único rio genuinamente brasileiro. Porque os outros têm, compartilham em outros países, né? Amazãs, Alagoaia, os rios famosos do Brasil atravessam alguns países. Mas o Velho Chico, como é conhecido, é um rio totalmente brasileiro. Deus abençoe. Deus abençoe.